Opa beleza? Eu vim fazer o grafite aí, no meio do hip hop. Pra ver rapar, fazer um videozinho pro canal, pintar aqui em São Miguel, casa de cultura, que é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho, eu gosto. Tchau. O que roubaram o Banksy já? Quem? Roubaram o Banksy já? Não. Olha aquele lobo que ele fez. Ah, parabólica? Levaram embora? No outro dia. Foi outro? Foi ontem? Ah, mas também. Tem um video dos caras tirando. Ah, filmaram? É, hoje em dia tem câmera em qualquer lugar. É, os próprios caras. Acho que roubaram. Vai ganhar uma grana. Porra. E ficou louco a noite. Porque isso que você não vê é que é uma parabólica. Ah, ah! Bicor milímetros de paupera severa... Não sou chata. É sor grande da sombra McConaugnair.. Os grandes alianos se nos deixou. O que a gente já encontra? Ah, mas tempo passei sem nenhum nível, A husbands de seusGBester, O que está acima por mais agindo. A minha filha Negri é 2007 Que está Although Izbound Richard O que mostra que quem estiver규 é feito. o céu tá cinzão isso é o óbvio né do Neida isso é um gatinho né Vamos lá. 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 Vamos lá.